Mas vamos falar dessa vergonha aqui do Ciro Gomes, que é a seguinte, o Tom Cavalcante, o humorista Tom Cavalcante, zombou de Ciro Gomes. Vamos ver essa brincadeira aqui dele, não vou mostrar o vídeo inteiro, mas vou mostrar um trechinho aqui sim. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Ciro Gomes falando, tá começando o Ciro, dê-me, dê-me o seu voto, rapaz. Hoje trazendo um convidado muito especial, o cara é humorista, é jornalista, escritor e baixinho, daqueles baixinhos, invocado e valente. E pra não fugir a regra, o cara é tão baixinho que semana passada foi multado na Blitz porque tava dirigindo fora da cadeirinha. Seja bem-vindo, Gregório Duvivier. Caralho, Ciro, puta erro factual, piadinha sem graça pra começar um debate, um papo entre adultos, cara. Erro factual é seu, meu irmão, que foi dizer lá no Greg News, do HBO, que eu assisto toda semana, e eu sou humilde pra dizer que assisto, que o nome do toboágua, insano, foi colocado em minha homenagem. Cara, isso tá nos jornais, não foi eu que falei não, quem falou foi o seu propositor lá, o Eunício. Outro erro factual seu, sabe de quê? De recalque. Porque eu tô sabendo que você não passou lá na medição de 1,30m que é exigido pra brincar nos brinquedos do Beach Park. Recalque seu. Ih, ficou magoadinho agora. Magoadinho ficou você, meu irmão, que tem queixo de vidro. Você que tem essa cabeça de caixa d'água, brother. Cabeça de caixa d'água, ele falou, foi? Cabeça de caixa d'água, se eu botar minha chapuleta pra fora aqui, pra você ver o tamanho da minha pomba. Calma, sim. Cara, porra, o cara já começa na pressão, meu irmão. Escuta. Tô escutando, aliás, eu tô aqui que nem coruja, só observando. Para com essas gracinhas, meu irmão, vê se cresce e aparece, rapaz. Cresce em você, nas pesquisas. Me desculpa, Gregório, mas como é que você vai falar pros seus seguidores pra não votar em mim, meu irmão? Fica calmo, cara. Tô calmo, meu irmão. Olha só, eu falei pra não votarem no seu partido. Eu não falei pra não votarem em você. Repare bem, meu irmão. Você viu a loucura que você acabou de dizer, rapaz? Parece a Dilma, que foi, tu mochá de zabumba. A Dilma é que falava, quem ganhar não vai perder, porque quem perder não vai ganhar. Eu acho que todo mundo vai perder, pô. É chato pra caralho, deixa ninguém falar. Porra, em 2018 eu votei em você, cara. Se arrependeu? Não, que eu não sei, você não ganhou. Você me desculpa, Gregório, mas você e seus assessores são mais mal informados do que pesquisa de banqueiro pra presidência da República, meu irmão? É o João Santana, que fica mandando você meter o pau no Lula, rapaz. Repare bem, Gregório. Já posso falar? Repare bem, Gregório. Você, quando coloca a sua posição política, você tá elevando ao quadrado muitas pessoas que não querem entender como é que é a minha candidatura, rapaz. Tá bom, pode falar. A quem você se referiu quando você disse que aqui no Brasil tinha um baixinho comediante que queria ser o salvador da pátria? Os elencos. Os elencos. Os elencos da praça é nosso. Cara, você tá regando, você falou de mim. Você gosta de bater, bater, mas não gosta de levar. Ele falou bater. Quem é que não gosta de bater um, meu irmão? De vez em quando, fazer um capitãozinho? Mas que eu esqueça, eu não sou o seu irmão, tá? Meu pai nunca andou viajando lá pra aquelas bandas de Pindabonha Gaba. Mas o meu pai andou muito lá pelo Leblon, meu irmão. Ah, ele tá querendo briga. Repare bem, Gregório. Eu não quero transformar esse debate numa batalha familiar, meu irmão. Até porque, se meu irmão souber, ele vai tomar dor e vai querer passar o trator por cima de você, rapaz. Cara, eu tenho mais medo da sua língua, sabia? É impressionante como você fala pelo beco dos cotovelos. Tudo que eu e minha equipe falamos aqui, aliás, são 80 profissionais maravilhosos, que eu confio muito, são tirados de fontes verídicas. Duvido que você tenha da Praia das Fontes lá do Ceará. Vossa Excelência me permite uma parte? Conduza, Senhor dos Anéis. Por que agora a sua gracinha de tá me chamando de Senhor dos Anéis? Porque eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de fazer aliança política como você. Eu vou respirar fundo e me acalmar, pra mim não... Chato, cara. Fala, 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 fala. Deixa ninguém falar. Discuta até com a própria sonda. Não perder a paciência, tá? Com essa sua opinião lisérgica. O pessoal tá perguntando aqui se essa lisergia é alguma candidata sua pra ser governadora do Ceará. Lisérgica que eu falo são opiniões como a sua, ditas lá no Greg News, no HBO, meu irmão. Que são alucinógenas, parecem que são loucas. Foi o que você criou. Ou foi você ou foi o gabinete do ódio. Tinha isso como verdade, cara. Repare bem, Gregório. Me desculpa, mas quais são as suas fontes pra você tá pegando e soltando lá no HBO essas sandices que você fala? Ariel do Pinho, lá do Vitpark, o mesmo que te deu um carro. Repare bem, Gregório. Eu nunca ganhei nenhum carro de mão na minha vida, rapaz. Nunca tive a sorte de ganhar nenhuma galinha num bingo do Padre Zé, meu irmão. Isso aí que você tá falando faz parte da indução, sugestionamento do lulismo boçal que você foi cataputado a falar criticamente pra poder me criticar e fuder com a minha campanha, rapaz. Eu não tenho procuração do Lula aqui, cara. Eu não debate com o comediante. Aliás, o Lula, um hora dessas, deve estar transando, deve estar lá de boa, na lua de mel dele, tomando melzinho, tomando lá o azulzinho, tá? E botando lá. É Lula lá. Eu pensei que você tomava o uísque pra secar o muro. Qual era o problema se eu tivesse tomando uísque aqui, meu irmão? Você paga minhas contas, meu irmão? O que acontece é que eu vou gritar quantas vezes for necessário, o Bolsonaro é ladrão, Lula é ladrão, porque eu conheço os dois pessoalmente, entendeu? Agora, a sua lacração não permite visualizar isso, rapaz. Já que você falou em uísque, meu irmão, eu vou te dizer um dado que talvez você não saiba. Em 94, quando eu fui ministro do Itamar, eu promulguei uma lei que baixou a dose do uísque pra 1,60. Isso, o John Walk Black, o John Walk Blue, isso, o Odipá e o Chivas, rapaz. Combinado o Brasil e o Uruguai, o Brasil partiu na frente, colocando o uísque na mesa de cada pingul, de cada papudim, rapaz. Isso você não conta como prioridade de um relevante trabalho que foi feito dentro do processo da economia do Brasil na época do Real, meu irmão? A Folha de São Paulo, o Google e o Rapadura News mostraram outros números. Tudo bem que você não queira reconhecer esses dados, mas eu tenho certeza que a sua mesa aí tá cheia de Odipá com pedrinha de gelo de água de coco pra você dar sua beiçadinha, rapaz. Aqui, na minha mesa? Aqui, pelo que você tá vendo, não tem garrafa nenhuma, cara. Tudo bem, isso é irrelevante. Mas qual o problema? De você meter uma pra dentro? Cara, eu tô sinceramente achando que você tá querendo induzir a beber como o Lula, induzir um dia o Zé Capagodinho a subir sem a encaixar. Você me desculpe, meu irmão, mas eu não tenho esse costume, veja bem, de tá levando os outros pra se embriagar, pra se encaixaçar. Cara, isso que você acabou de falar é cachaça-planismo. Eu acho que você tá bebendo mais rápido do que você faz o seu react. É por isso que você me chamou no outro vídeo de baixinho e maconheiro. Opa, erro gramatical, meu irmão. Quer dizer, erro factual. Eu não tenho erro gramatical de nada, não. Eu nunca disse isso, rapaz. Essa sua equipe aí é muito fraca, meu irmão. Fraca é a campanha do Ceará, do Fortaleza e da Sul. Eu posso falar, meu irmão? Porque você não deixa eu falar. Agora eu quero falar, rapaz. Sério, sinceramente, você acha que com esse discurso todo, você vai fazer a minha cabeça pra me botar em você, cara? Gregório, por favor, me escuta, rapaz. Me desculpa, mas você é que não tá deixando eu falar. Eu tenho admiração por você. Eu lhe admiro. Você que é conhecido no meio artístico, na classe de comediantes, como o nosso Vinícius de Moraes do Humor, rapaz. Tenha paciência. Peraí, cara, você tá me chamando de baixinho, cachaceiro? Quando eu te comparo ao poetinho, rapaz, é porque eu tô querendo falar da tua inteligência, do teu carisma, do teu talento, rapaz. Pra me ajudar a mudar esse Brasil, meu irmão. Cara, se eu pudesse te dar um conselho, seria vai cuidar do Ceará pra não se mudar tudo que é cidade lá pro Piauí, cara. Eu vou tomar essa sua fala como ironia, de boa. Eu não vou me transtornar. Quero agradecer mais uma vez por você estar aqui no Ciro Deme. Deme seu voto, rapaz. Fazendo esse debate adulto junto comigo. Até porque você não foi obrigado a estar aqui. Caralho, baixa essa bola, cara. Você não manda em mim. Obrigado o quê? Eu vim aqui porque eu quis. Nem minha mulher manda em mim, meu irmão. Igório, vem botar a menina pra dormir. Já vou, vida. Veja bem, meu irmão. Não é melhor a gente encerrar por aqui. Não, eu tô vendo que você tá aí atribulado aí com a sua família. Até porque eu não quero extrapolar o estresse nem em mim, nem em você. Repare bem. Eu acho que você, de fato, debateu, mas no final você encolheu. Nem o pinto encolheu junto com meus alvos nesse frio. O que foi que ele falou? Vagabundo. Olha só, pessoal. Vamos encerrar por aqui antes que a coisa tome outro rumo. Muito obrigado a você que esteve comigo aqui no Ciro Deme. Deme seu voto, rapaz. Até a próxima. Valeu. Sensacional esse vídeo aqui do Tom Cavalcante. Só dando a notícia aqui pra vocês. Tom Cavalcante gravou um vídeo zombando de Ciro Gomes em seu debate com o Gregório do Vivier usando o meu irmão. E repare bem, do PDTista. O comediante ironizou os ataques do pré-candidato ao PDT e seu temperamento. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Ciro Gomes falando. Está começando. O Ciro Deme. Deme seu voto, rapaz. Iniciar com o Tom Cavalcante. Em seguida, ele apresenta uma imitação do Vivier também feita por ele. Hoje, trazendo um convidado muito especial. O cara é humorista, jornalista, escritor e baixinho. Daqueles baixinhos invocados e valentes. O cara é tão baixinho que na semana passada foi multado numa blitz porque estava dirigindo fora da cadeirinha. Muito bom. O debate aconteceu na última sexta no canal Ciro Game, no canal de Ciro Gomes. A conversa aconteceu após o PDTista se incomodar com o episódio do Greg News, programa da EBTBO, apresentado pelo humorista. A transmissão durou quase duas horas e contou com uma série de acusações de mentiras, erros factuais e ataques do Ciro ao PT. Muito bom o Tom Cavalcante tirando sarro desse aspecto aí do Ciro Gomes. Eu gostei do Ciro Deme. Ele é muito louco aí. Wagner da Silva Franca mandou. Esse Ciro é tão louco quanto o Bolsonaro.